Música Tão pequeno e tão perigoso. E pensar que ele leva no máximo 10 dias entre o nascimento e o voo. O ciclo de vida do Aedes aegypti começa quando uma fêmea adulta põe seus ovos. Se chove e a água se acumula no recipiente, em cerca de 30 minutos as larvas nascem. Em 7 dias a larva cresce e vira pupa. E 2 dias depois, um novo mosquito está pronto para sair voando. Ele pode viver em média 30 dias. Por isso é tão importante eliminar os locais onde a fêmea põe os ovos para interromper este ciclo. O Aedes aegypti não vive na mata. É um mosquito urbano, caseiro e que gosta de se alimentar durante o dia. À noite ele se esconde também dentro de casa. Em locais escuros como atrás das cortinas, das estantes, dos armários e até debaixo da mesa. Agora, se durante o dia não tiver ninguém em casa, a fêmea vai aproveitar à noite para picar. E se ela estiver infectada com o vírus da dengue, olha o perigo. Então, fique atento e previna-se. Procure criadouros dentro e fora de casa. Use telas nas janelas. Use repelente. E como o mosquito tem preferência pelas pernas, usar calça durante uma grande infestação é uma boa medida. Não adianta a gente usar tanto inseticida achando que vai resolver o problema, quando a gente, muitas vezes, a gente está aumentando ainda o problema. É que a gente tem usado tanto esse tipo de composto, que hoje grande parte das populações de mosquito no país inteiro estão resistentes. O Aedes aegypti é oportunista. Você já tinha visto uma picada tão de perto como nesta imagem? O mosquito chega bem de leve, a pessoa nem sente que ele pousa. É a fêmea que se alimenta de sangue, né? Ao mesmo tempo que ela está chupando sangue, ela está introduzindo saliva na pessoa. À medida que o sangue vai sendo puxado para o mosquito, a saliva vai descendo e com essa saliva vai o vírus. É imediatamente junto do momento da picada, que o vírus vai descendo para a corrente sanguínea da pessoa. Uma vez infectada, a vítima pode desenvolver a doença. Nesta série de entrevistas, o programa que nós chamamos Cidadania É Você. Aqui nós discutimos assuntos que interessam a todos nós e a nossa comunidade. Hoje, o que nos foi proposto é falarmos sobre dengue. Por sinal, eu mesmo tive um amigo que outro dia voltou de uma viagem para o exterior, no caso dele, o México, e ele contou uma história estranha, que lá, comentando notícias do Brasil, ele falou sobre a dengue novamente este ano, que preocupa quase todas as famílias. E o que nós estranhamos é que os interlocutores do México acharam uma coisa estranha, absurda, que aqui no Brasil nós ainda tenhamos esse assunto, essa preocupação. Porque lá, segundo eles, há muitos e muitos anos que nem se fala mais de dengue, dessa doença. E nós ainda verificamos praticamente todos os anos que é noticiário, é preocupação. Dezenas, algumas vezes até milhares de pessoas, muitas do nosso conhecimento, aqui no estado de São Paulo, aqui também em Sorocaba, são acometidas por essa doença e nós sabemos, infelizmente, algumas até morrem. Então, como é que dá para a gente explicar isso? Analisando o quadro, eu creio que há dois aspectos importantes para que a gente reflita junto. Eu, você e todos os demais. Porque há certos problemas que somente serão resolvidos com uma consciência e uma mobilização geral. Não adianta que a gente imagine que por lei, decreto, por imposição de alguma autoridade, essas questões serão resolvidas. É preciso que todos nós entendamos e entremos nessa verdadeira guerra contra o mosquito transmissor da dengue. O primeiro aspecto é o clima. O nosso clima subtropical ou até tropical é diferente do clima lá do México e de muitos de outros países desenvolvidos. Portanto, uma coisa é isso. Entre nós, no Brasil, o problema da dengue, ele é maior do que existe em outros países, porque o nosso clima, a nossa flora é diferente, é mais quente e, portanto, é tropical. O mosquito, ele prolifera mais em ambientes, em climas como o nosso. Por aí, é uma explicação, mas naturalmente não podemos nos acomodar a isso, pelo fato de que vivemos num país tropical, o que é muito bom em muitos aspectos, mas também faz com que esse inseto, como outros, estejam mais presentes. A segunda questão é de natureza social. Mesmo que com um esforço maior e permanente aqui no Brasil, por termos um clima tropical, nós podemos sim, ninguém duvide disso, que nós não pudéssemos encarar e ganhar essa verdadeira guerra. Só que precisa de uma mobilização maior da sociedade. Nós que conhecemos o mosquito, que sabemos os males que ele causa, nem sempre nós estamos engajados nesta luta. Infelizmente, ainda há muitas residências e vizinhanças, porque se a gente, se você, já teve o cuidado de verificar na sua casa, nos vasos de plantas e no seu quintal, se não existe realmente nenhuma água empoçada que possa ser ou se transformar futuramente num criadouro desse mosquito da dengue, mesmo que você já tenha feito isso e faça com frequência o quanto você verificou na sua vizinhança, até na casa do seu vizinho, que deve ser uma pessoa muito boa, mas talvez que ainda não tenha esta consciência de um guerreiro contra a dengue. Você já verificou isso, conversou com o seu vizinho, talvez pediu licença e foi você mesmo na casa dele para verificar? Porque não se esqueça, se o seu vizinho não cuidar do problema e ali começar a procurar o mosquito da dengue, até pela proximidade, pode ser que os primeiros a serem vítimas sejam os seus familiares também. Portanto, é uma ilusão imaginar que o governo, ou então os agentes da dengue propriamente, vão conseguir fiscalizar o tempo todo todas as propriedades públicas e particulares. Eles têm que fazer isso. A responsabilidade maior é deles, mas sozinhos não conseguirão. E se a gente não participar intensamente, nós continuaremos todos os anos a fazer parte do problema. E talvez até sermos encarados com uma certa chacota por países de outros lugares, imaginando que nós somos uma raça, um povo de segunda categoria. O que nos falta é isso, encararmos a situação, nos mobilizarmos todos na guerra contra o mosquito da dengue, procurando criadouros, inclusive na nossa vizinhança, mas a terceira parte é esta também. Nós fazemos com que o governo faça parte dele. Isso significa vigilância, a gente reclamar quando a gente perceber que o governo ainda não está agindo de uma forma permanente. Não adianta agir somente nos últimos dias ou meses, quando sempre no ciclo da dengue o caso aumenta. Nós temos é que exigir que o governo faça campanhas permanentes, faça a pulverização e a visitação das residências em forma permanente, e também não podemos esquecer que o governo deu exemplo. O governo me refiro às prefeituras em geral, porque são vários governos, mas a prefeitura é a principal responsável pelo uso do solo e, portanto, que fiscalize, debeli esse problema do mosquito que causa a doença. Então, nas áreas públicas que pertencem à prefeitura, nessas áreas ela tem que fazer a limpeza permanente e a verificação permanente da existência de criadouros. Fácil? Com certeza não é. Mas nós não podemos permitir que esse ciclo todos os anos se repita. Pense nisso e colabore em tudo o que você puder. Um abraço e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho